Quando eu tocar minha sominha Quem é que eu vou levar pra ver o mar? Como é que eu vou viver sem o sorriso de mar e sem ouvir Maria me chamar? Se Maria for embora, eu vou embora com Maria também Sem Maria minha alma chora, sem Maria eu não sou ninguém Se Maria for embora, eu vou embora com Maria também É que se Maria minha alma chora, sem Maria eu não sou ninguém Quem é que vai dançar quando eu tocar minha sominha Quem é que eu vou levar pra ver o mar? Como é que eu vou viver sem o sorriso de Maria e sem ouvir Maria me chamar? Vamos cantar, vai! Se Maria for embora, eu vou embora com Maria também É que se Maria minha alma chora, sem Maria eu não sou ninguém Se Maria for embora, eu vou embora com Maria também É que se Maria minha alma chora...